Boa noite, consoante onde estejam, calorosas boas-vindas à nossa sessão de hoje neste programa da Academia sobre o desenvolvimento de estratégia de defesa em África. Eu sou o professor, o doutor Lucas Coal e sou o reitor académico do Centro de Estudos Estratégicos de África. Eu vou ser o moderador desta sessão igualmente. Para falar um pouco sobre o nosso programa, como eu mencionei na primeira sessão, esta ronda 2 está dividida nas três sessões seguintes. 1 e 2 fala sobre o processo de desenvolvimento da Estratégia de Segurança Nacional Planeamento ou Planificação e Iniciação, Avaliação e Análise. A sessão 2 consta das partes 3 e 4, sobre a redação, a análise e as consultas. E esta sessão, a sessão 3 da ronda 2, concentra-se na fase 5 e 6, na adoção, comunicação e divulgação. Mas antes de continuarmos com o nosso diálogo, eu gostaria de falar das conclusões da última semana, número 2, a sessão número 2, sobre a redação e as consultas. Foram apresentados os casos do Sudão do Sul e do Níger. Mas algumas das questões-chave que saíram dessas discussões de grupo foram, a primeira pergunta é o que é que redigimos com base na avaliação e análise que foi feita do setor de segurança. Na fase 2, dissemos que a equipa concordou em fazer o seu trabalho por etapas. Alguns destes elementos estão contidos no toolkit. de acordo com a definição de segurança, temos valores e missões comuns e procuramos as ameaças e as oportunidades, os objetivos, a divisão das tarefas e a implementação da política. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, podemos então ponderar sobre esses elementos. A segunda questão é como redigir, de acordo com os vários passos do documento, que têm a parte técnica. Há um elemento do documento que é muito importante e que é a redação. Em primeiro lugar, temos a primeira versão nacional, que apresenta os elementos-chave do documento e serve de base para as consultas. São feitas as consultas técnicas a nível nacional e depois o documento é o resultado coerente, chamado de versão reconciliada. Com base na primeira versão, há um plano de ação elaborado para as consultas. Alguns dos passos precisarão de consultas técnicas e muitas vezes também uma consulta geral. O documento poderá identificar os elementos principais e as questões serem submetidos às opiniões do público. Temos a segurança, a visão de segurança e os objetivos. a questão de como fazer as consultas. Numa democracia, uma política pública é analisada pelos representantes do povo no Parlamento e há uma consulta nacional. Dada a situação da democracia em África e os diversos Parlamentos e constituintes, exige também a análise do Parlamento. O papel dessas consultas amplas, devido a tratar-se de democracias não só em África, mas no mundo inteiro, a situação dos partidos políticos e o interesse menor do público em relação às classes políticas. E esse método torna-se uma necessidade. Esse toolkit proporciona maneiras de abordar estes diálogos e estuda-se a melhor maneira de obter contributos. A equipa de redação poderá solicitar contributos de vários setores e as consultas durante o processo podem ser realizadas a vários níveis, técnico, operacional, etc. E em vários formatos, consultas formais ou informais ou públicas. Mas depois a questão que se coloca é a quem consultar. de acordo com a definição aceita de segurança, há toda uma gama ou um leque de partes interessadas que são responsáveis pela supervisão desse processo, particularmente as autoridades tradicionais e grupos da sociedade, como mulheres, jovens e membros do setor académico, etc. Todas essas partes interessadas devem ser consultadas durante o processo. E também como formar o consenso e chegar-se a uma solução de compromisso. Dada a sensibilidade da segurança e dada a história de abusos e violações, as consultas nacionais para a primeira versão poderão dar lugar a pontos de vista incompatíveis. tem que se chegar a um compromisso, a uma versão reconciliada. Tem que haver um comitê independente que pode servir de porta-voz durante esse processo, como no caso do Burkina Faso. pode haver outros tipos de consulta mais especificados. E nesse caso será necessário haver mais recursos. Esse documento também, esse documento consolidado ou reconciliado, deve demonstrar o consenso, mas isso não significa que há um acordo que tenha em conta, que se resume em todos os pontos de vista, mas serve de mecanismo e de processo. Estas são algumas das conclusões. O que é que vemos então nestas sessões? Queremos chegar ao seguinte, examinar o processo de aprovação e adoção do documento de segurança nacional e o envolvimento do Parlamento Nacional. Discute como o documento foi divulgado e comunicado a diferentes partes interessadas, particularmente mulheres, jovens da sociedade civil, e receber o feedback deles. E o último ponto é partilhar as principais funcionalidades e elementos-chave do documento. E se o documento é acessível ao público. A sessão será aos 45 minutos, seguido por perguntas e respostas. E esperemos que isso fornecerá com os conceitos necessários para desenvolver as estratégias de segurança nacional em vossos países. Agora vamos aos panelistas. Eu quero dar as boas-vindas para essa segunda ronda. E eu quero dar as boas-vindas a três especialistas excelentes nessa área de desenvolvimento de segurança nacional, que vai nos ajudar a começar o nosso diálogo sobre desenvolvimento de segurança nacional. Temos as suas biografias. Eu vou frisar alguns aspectos gerais. Nessa sessão, temos dois estudos de caso. O caso da Nigéria, que é a Estratégia Nacional de 2014, e o caso de Burkina Faso, que foi concluído, que concluiu a sua política de segurança nacional. Estamos a falar de exemplos práticos. Então, é um grande privilégio que teremos o embaixador Clement Lescinde. O embaixador Lescinde foi o diretor da Estratégia de Segurança Nacional da Nigéria, e temos a grande sorte de tê-lo conosco para compartilhar a maneira pela qual eles revisaram a sua estratégia. Ele foi supervisor da estratégia e foi membro da comissão. serviu em várias missões em nome da Nigéria ao longo dos anos e se reformou em 2010. Serviu como diretor de política e estratégia no gabinete do assessor de segurança nacional. trabalhou com a comissão de segurança eleitoral e foi indicado como membro da comissão presidencial das armas liseiras e de pequeno calibre. Boas-vindas, senhor. O segundo panelista é o coronel-major Theodor Palais. É o assessor de segurança nacional de Burkina Faso. Ele supervisionou e continua a supervisionar e coordenar o processo de segurança nacional de Burkina Faso. e continua a servir como secretário ao alto conselho de defesa e general de defesa e diretor da gestão de crise em Burkina Faso para a Covid-19. Antes de então, ele serviu como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e depois chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele é um oficial de carreira das Forças Armadas. E o general, damos as suas boas-vindas para o senhor. E temos também Ferly Chapuis. Temos a biografia, sua biografia, mas quero frisar alguns pontos de sua biografia. É uma especialista independente em conflitos e segurança com 14 anos de experiência em investigação e desenvolvimento de políticas. e é especialista consultiva do setor de segurança internacional. E com o centro chamado Dical, que é um centro em Genebra bem conhecido. E damos as boas-vindas. Deixe-me começar o nosso diálogo com o embaixador Le Sende. Embaixador, o senhor supervisionou a revisão da Estratégia de Segurança Nacional da Nigéria de 2010 a 2014. E por favor, dentro de cinco ou seis minutos, compartilhe quais foram os motivos da revisão dessa estratégia. E se o senhor poderia, por favor, descrever o processo dessa revisão, principalmente o papel do assessor de segurança nacional durante esse processo de revisão. Boas-vindas. Boas-vindas. Uns cinco ou seis minutos. Muito obrigado, Dr. Luca. Muito obrigado, panelistas. Obrigado, Dr. Luca. O primeiro documento de segurança nacional, Estratégia de Segurança Nacional, foi publicado em 2014. E nesse documento indicamos que, geralmente, haveria uma revisão periódica em intervalos de cinco a dez anos. Era para o governo, naquela época, decidir se seria requerido ou não tal revisão. Em 2019, o assessor de segurança nacional decidiu que tinham ocorrido muitos acontecimentos que necessitariam uma revisão. Primeiro, o mais importante, o terrorismo de Boko Haram, na região norte do país. E, em 2014, foi o fator principal e tudo no nordeste, principalmente as regiões do nordeste. Em 2019, conseguiram conter e fazer com que Boko Haram não prosseguisse. Mas, em 2019, outras regiões tornaram a insurgência de Boko Haram não tão importante. Tivemos outros problemas também sob condições normais. Outro problema surgiu por todo o país, que eram muitas matanças, muitos óbitos de pessoas, bandidagem. E, número três, número quatro, tinha a situação em que havia Al-Qaeda e ISIS que estavam a penetrar as regiões da Nigéria, principalmente por causa do grande número de pessoas da mesma fé. Isso se tornou um problema e foi incluído no documento. Unindo todos esses fatores, decidiu-se que havia uma necessidade para a revisão do documento e o governo, por um lado, e o público, deveria avaliar os desafios. Agora, o processo de revisão. Esse processo de revisão é similar a 2014. Envolvíamos 50, 70 agências. As agências se dividem em agências militares, ministérios, como o Ministério das Relações Externas. A revisão foi realizada assim em termos de governança. Perguntaram a essas agências se podem aconselhar mudanças. E muitos informaram com vários documentos por escrito. Muitos também fizeram parte de briefings. E, no final da revisão, todos ouviram quais seriam as mudanças e pedimos se eles acordavam ou não. Com todas essas agências unidas, foi importante porque, quando foi escrita a carta, dissemos que precisávamos de todos unidos para discutirmos os problemas. Isso foi incluído no documento de 2014. Portanto, esse processo de consultoria foi íntegro do documento de 2014. Na Nigéria, temos muitas agências de segurança. Temos o assessor ao presidente, que é o encarregado de segurança nacional. Não importa o seu histórico. Tem muitos que não são militares, que se tornaram assessores de segurança nacional. Mas este coordena todas as agências de segurança, todas as questões de segurança, tudo que tem a ver com segurança. Na Nigéria, este é o assessor do presidente. Naquele momento, decidiram que informaríamos o presidente que havia necessidade de uma revisão do documento. O papel, então, é importante. Muito obrigado, embaixador, por essa explicação. A segunda pergunta é se o senhor poderia descrever o processo de aprovação e adoção do documento revisado. E algumas das comunicações se desenvolviam em algum processo de comunicação do documento através da nação. E se o documento é público ou não, se é posto à luz do público. Deixa eu começar com a última pergunta. É público o documento? Eu acho que até é postado na internet. E quando for aceito pelo Gabinete de Segurança Nacional, é colocado na internet. A interação que ocorre é divulgada, inclusive para a União Europeia, a delegação da União Europeia foi convidada para participar das embaixadas. Agora, já que o agente de segurança nacional trabalha para o presidente, enviaram uma carta para o presidente dizendo que é isso e aquilo que pretendemos realizar. O presidente precisa aceitar, precisa autorizar a composição da comissão de revisão. Temos grupos de direitos humanos, grupos representando as mulheres. Um dos fatores que entrou em jogo, a revisão focou-se no fato de que a Nigéria passou de um regime de segurança e de religião para o regime humano, para a segurança humana, protegendo a pessoa física, foi uma mudança de paradigma. O presidente, então, foi aquele que assinou a introdução da revisão, dizendo que é isso que a Nigéria quer realizar. É este o problema, é esta a solução e é este o nosso rumo. E não só o conteúdo do documento, como a sua duração, etc. O que eu tenho a dizer quanto à comunicação e à divulgação. também precisamos, tivemos um fórum das partes interessadas que abrange todas as agências de segurança, as universidades, os órgãos, as instituições de pesquisa, a Universidade de Defesa Nacional, com oficiais sênior, militares, gestores sênior do governo e da iniciativa privada, acadêmicos da área de política internacional. Também temos o Instituto de Resolução de Conflitos. Todos foram convidados, também os líderes tradicionais, alunos do Serviço Nacional de Jovens Alunos, todos, para contribuírem ao documento e para dizerem como poderia ser melhorado. Tinha críticos também do documento e, antes de finalizar o documento, recebemos insumos de todos estes grupos e a próxima fase seria ir às seis zonas geopolíticas e organizar reuniões da comunidade e permitir que cada estado das zonas geopolíticas contribuírem. O gabinete de segurança nacional orientaria, eles orientavam, dizendo aqui temos um esboço geral e pedimos a sua contribuição. Eu não sei se deixei, faltei algo, mas é isso. Excelente, embaixador, muito obrigado. O senhor poderia falar sobre os elementos principais do documento? Muito bem. Muito bem. O principal elemento, ou os elementos do documento, vou ver aqui. O documento original foi dividido em duas secções e este foi dividido em capítulos. O capítulo 1, sobre os valores nacionais, valor nacional. O capítulo 2, uma visão geral da estratégia sobre o ambiente. E no capítulo seguinte, sobre as ameaças, o capítulo 4, as estratégias para, em última análise, assegurar a paz e a prosperidade. Quando eu falo de paz, é do ponto de vista da segurança e da estratégia. Há todos os desafios econômicos também. E por último, o sétimo capítulo analisa a CDA, a União Africana e as suas políticas dentro deste contexto. No capítulo 8, temos a conclusão e os principais elementos. Muito obrigado, embaixador. Eu vou resumir em breve alguns, pode resumir em breve os desafios que encontrou e como os ultrapassou. Como eu disse anteriormente, no outro fórum, em primeiro lugar, o comitê de revisão foi muito cuidadosamente escolhido. Foi aprovado. E em segundo lugar, tivemos um bom ambiente no escritório da Agência Nacional da Segurança. Mas, do meu ponto de vista pessoal, alguns setores tiveram dificuldade em compreender o documento. porque nós, bem, nós atribuímos várias tarefas aos militares, à parte civil, etc. Tivemos que dividir, por exemplo, sobre a Segurança Económica. A Segurança Económica, o Ministério da Agricultura é importante. Vários ministérios são importantes nesse aspecto, para assegurarmos que a Nigéria fica mais bem assegurada em determinada área. O problema não é como fizemos a revisão, é que os oficiais movimentam-se para outras áreas regularmente. A pessoa que explica o conteúdo do documento não é a mesma pessoa que vai estar presente no futuro para fazer ações de sensibilização. Esse é o único problema que eu vejo, não é problema da análise ou revisão em si. Muito obrigado, embaixador Lacende. Foi uma ótima explicação da situação na Nigéria. e para esclarecimento dos participantes, há o estudo de caso da Nigéria sobre a Estratégia de Segurança Nacional e ouvimos sobre os recursos que foram utilizados. Agora, vamos passar para o caso do Burkina Faso. E temos o General Pallet como assessor da Segurança Nacional. Pode dizer-nos, falar-nos sobre as razões para a Estratégia de Segurança Nacional para o Burkina Faso. e como conseguiu definir a questão da Segurança no contexto do seu país. E falo-nos um pouco sobre os mecanismos que foram utilizados pelos subcomitês para a redação do documento, especialmente o comitê científico, como menciona no documento. E, General, muito boas-vindas para o senhor. Muito obrigado, Dr. Luca. E obrigado a todos que nos escutam neste painel. O Burkina Faso começou a pensar nisso depois da insurreição popular de 2014 contra o regime do presidente. E, depois disso, os políticos resolveram ter um regime que dissolvesse o poder do presidente dentro das Forças Armadas. Mas isso não teve lugar em outubro de 2015. Houve um regimento que tentou fazer um golpe do Estado que não foi bem sucedido. E, depois, o governo pediu às Nações Unidas ajuda para levar a cabo uma reforma da Segurança Nacional. Dois anos mais tarde, o fator desencadeador da situação de segurança a nível nacional, que se traduziu em milhões de pessoas deslocadas que se encontraram nas estradas e havia atividades terroristas. E algumas áreas eram controladas pelos grupos terroristas e havia elementos que espalhavam o terror. Portanto, estes dois elementos, a insurreição popular que exigiu reformas democráticas e, por outro lado, a emergência do terrorismo, que apresentou de novo problemas de segurança. E foi posto em causa o sistema estratégico que nós tínhamos e precisávamos de uma nova estratégia. E, dessa forma, em 2017, organizámos um Fórum Nacional de Segurança para que o povo pudesse manifestar-se sobre as suas expectativas em relação à segurança. Em primeiro lugar, foi exigida a redação de uma política de segurança nacional. Essa política foi iniciada em 2018, 2019. Em 2018, foi preciso refletir sobre o processo e foi formada uma comissão para o fazer. Pensamos numa grande comissão nacional, dirigida por um comitê de supervisão, com três ministros e ministros da Segurança, da Defesa e da Justiça, e depois um comitê científico, com investigadores e académicos e que deveriam desencadear todo esse processo e transformá-lo em lei. O processo de redação teve o contributo de todos os ministérios, da sociedade civil, dos políticos, e foi composto também de sindicalistas, de parlamentares, de mulheres, de jovens. Toda a sociedade foi representada e acrescentamos um grupo consultivo de pessoas idosas. Nós temos uma população de pessoas idosas que deu a sua orientação também. Uma vez concluído o seu trabalho, o comitê científico preconizou uma análise documentária. Eles analisaram todos os documentos que tínhamos pertinentes e depois houve o documento sobre o Sahel. Viu-se a importância de ter em conta as novas orientações a nível mundial, particularmente no que diz respeito ao Sahel. E de tudo isso nós propusemos ao Governo que a política de segurança nacional instalada deveria ser uma política que levasse em conta a segurança em nome da população. Houve o Fórum Nacional sobre a segurança sobre segurança sobre segurança. E propusemos então que em vez de haver uma política nacional de segurança e defesa, deveria haver uma mudança de paradigma que levasse em conta todos os setores da vida da nação. O ponto da educação era muito importante, a segurança humana e o Governo aceitou praticamente imediatamente. Não houve muita discussão sobre isso e adotamos o documento nesse sentido. Ótimo, muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, Coronel Major Palen. Da mesma forma que com a Nigéria. O documento é um documento público e qual foi o processo de aprovação e adoção? Se foi através do Parlamento também, se o Parlamento também participou nessa adoção e aprovação? E qual foi o plano de comunicação e disseminação ou divulgação? Por favor, dê-nos o seu contributo sobre isso, Coronel Palá. O documento, desde a sua concessão, nós concebemos-o como um documento declaratório e público no Burkina Faso. Trabalhámos também com os nossos parceiros, com os nossos vizinhos e traçámos uma visão de segurança nacional. O documento não foi colocado na Nigéria imediatamente, como no caso da Nigéria, porque precisava de ser adotado. Mas começámos um processo de difusão através da imprensa. Fizemos vários seminários para transmitir para a comunicação social, para que eles compreendessem os elementos e o paradigma e analisassem os novos elementos. Todas as instituições encarregadas de formar os membros do serviço de segurança, todas as escolas de segurança tomaram conhecimento desse documento, assim como a Escola Nacional de Administração. Então, ao nível das populações, houve uma conferência pública nas regiões, que foi realizada no momento da elaboração, redação do documento. Mas as conferências públicas foram realizadas nas províncias. No Burkina, temos três províncias e os chefes de província tentaram divulgar esse documento em todas as camadas da população. Para que toda a população possa entender o rumo do sistema. Muito obrigado, General Belé. E o Parlamento, durante o processo, qual é o papel? Em termos do processo nacional de validação que está a ser realizado, e esperamos realmente chegar a essa fase até maio, No momento, estamos a fazer o programa em mais detalhe, e vamos ter uma sessão em maio para a adoção do documento. Mas é preciso notar que o Parlamento foi envolvido desde o início. Na comunidade científica, tivemos um membro do Parlamento que estava envolvido em outras fases do processo e monitoraram o processo de início ao fim. Tinha também uma apresentação geral, que foi feita para o Parlamento, para que os parlamentares pudessem entender o que estava a acontecer e qual era o nosso trabalho. Para aprovação, nós organizamos uma reunião com uma comissão técnica. Isso talvez ocorra semana que vem. Eles precisam validar todas as leis. Essa comissão, precisamos para entenderem os novos conceitos envolvidos nessa política de segurança nacional. Porque, se não entenderem, vamos ter, obviamente, problemas com a sua aprovação. Então, vai haver também um seminário a nível do governo, em que os ministros vão apoiar o documento ante o Parlamento e precisam plenamente entender todos os conceitos e a visão dessa política. Muito obrigado, Sr. Pele, Sr. Pele. Talvez a última pergunta que apresentamos ao embaixador. Quais são os principais desafios que enfrentaram em Burkina Faso quanto à segurança nacional e como superaram esses desafios? O primeiro desafio que encaramos foi essa mudança de paradigma, como fazê-lo, como fazer com todos envolvidos ou entendessem as forças de segurança e defesa que são acostumados em estar na liderança em termos de segurança. As forças armadas sabem-se que Burkina Faso é um país que tem passado por liderança militar ao longo de muitos anos. Desde 2014, temos o primeiro regime civil. É, portanto, um desafio, um grande desafio para mudar o pensamento, a mentalidade das pessoas para que entendam essa nova visão. Outro desafio foi em termos do planejamento, o planejamento da nova economia. O novo regime surgiu em 2016 com um programa de desenvolvimento para a economia e os aspectos sociais do país. Isso, então, envolveu todo o país. Assim que começamos a realizar esse trabalho, houve um conflito, surgiu um conflito entre essa visão e a visão da segurança. A segurança não foi uma situação fácil. Continuamos a ter uma dificuldade nesse sentido. As autoridades nacionais de planeamento sabem que é preciso alterar as leis. Tínhamos novas leis em 2017, 2016 e 2018, que precisamos modificar alguns elementos da Constituição também, algumas leis fundamentais. Esse foi realmente o primeiro grande desafio. Tivemos a sorte, contudo, de ter o desejo político para tanto. O chefe de Estado nos apoiou e eles nos apoiaram frente a esses desafios. Outro é que todos enfrentaram, que é no sentido do desafio do apoio material. Para apoiar uma política de segurança nacional, é muito importante ter os recursos em mãos e que seja realizado de uma maneira soberana. É preciso ter, nesse caso, o orçamento nacional precisa integrar fundos para a realização desse processo. Isso foi totalmente possível. Tivemos acesso a somente metade dos fundos e precisamos depender de parceiros que não tinham em mente, em todos os casos, interesses do país. Mas nós tivemos que manter esses interesses em mente. Excelente, excelente. Muito obrigado, embaixador Pelley, por divulgar esse caso, esse estudo de caso de Burkina Faso. Agora, vamos passar para Fairley. Você poderia frisar alguns dos elementos chaves da fase 5, quanto à aprovação e depois disseminação e comunicação? E com base nesses dois estudos de caso e também o que proporcionamos no Toolkit. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estão a me ouvir bem? Levante as mãos. Estão... Ah, que bom. Então, sim. Estamos agora a chegar ao final do processo. Adoção, a fase de adoção e aprovação. Adoção tem muito a ver com o processo de iniciação, sem dizer que a cerimonial difere muito de país a país. O que ouvimos aqui é que um processo, um bom processo de redação deveria ter embutido várias fases, vários pontos no processo, de maneira que, ao chegar na sua adoção, não tenha surpresas. Eu acho que ouvimos algumas excelentes exemplos de como isso foi realizado em Burkina Faso, como em cada ponto terreno foi preparado para que não houvesse surpresas e que a sociedade aprovasse no final também. O envolvimento do parlamento é importante. O envolvimento do parlamento para um documento executivo não é sempre fácil, mas isso contribui à legitimidade democrática do processo. Isso pode ser estudado caso por caso. Então, talvez haja ou não uma base processual legal, o parlamento talvez possa se envolver por iniciativa própria, talvez via voto, ou o parlamento talvez tenha se envolvido mais ao longo do processo, mas pensando como se envolveria o processo, pelo menos na fase de aprovação do documento, ou reforça a legitimidade da estratégia nacional. Agora, na fase 5, com referência ao toolkit que os senhores têm, nós passamos para a disseminação e comunicação, que é a fase 6. Uma vez com o documento em mãos, é preciso divulgá-lo, compartilhá-lo, e ajuda a pensar nisso em termos de comunicação e disseminação horizontal, para comunicar através das partes interessadas, todos os órgãos do governo que precisam agir sobre a estratégia, precisam conhecê-lo. Então, isso talvez não aconteça automaticamente, rapidamente, talvez tenha sido concebido como parte do processo. Também é um momento de sensibilizar os atores que serão envolvidos no processo, sensibilizá-los quanto aos processos básicos. falamos nisso no caso de Burkina Faso. Burkina Faso precisar de um linguajar comum quanto à disseminação, que pode ocorrer em um nível mais elevado para filtrar-se para os atores, todos os atores, todas as partes interessadas. Essa parte intergovernamental tem outra parte de disseminação e comunicação, que é a divulgar para o público. Temos o vertical agora, que é para o público. Não deveria... Isso foi parte do conceito desde o início em Burkina Faso. Às vezes é um pouco controvertido isso deveria ser público ou não documento. Agora, o porquê da política de segurança nacional, se deveria ou não ser público? A política é, na realidade, uma ferramenta de relações internacionais e nacionais, demonstra um compromisso para a paz e o engajamento internacional, e isso é bom para compartilhar nesse sentido. E deveria, por sua própria natureza, ser um documento público. De igual maneira, o como desse processo, há uns aspectos sensíveis. É preciso manter como a segurança nacional será alcançada, deve ser mantido sigiloso certos aspectos da segurança nacional, mas, ao mesmo tempo, a missão e os papéis dos atores de segurança nacional deveriam ser compartilhados, porque eles precisam ser responsabilizados pelo seu trabalho durante o processo de revisão e, no futuro, no processo de implementação. São esses alguns dos aspectos de sobretornar o documento público. Agora, o público, quem estamos a tentar alcançar? Estamos aqui a falar de alcançar, engajar os meios de comunicação. Temos a fase de desenvolvimento para manter dentro de um pequeno círculo de discussão, através de consultoria, mas engajar os meios de comunicação, disseminação. Então, tem um efeito multiplicador quando se tenta nesse processo de divulgação para o público. Isso também contribui à responsabilização, à legitimação do processo do documento e essa estratégia que deve se incorporar. A articulação, ouvimos falar disso no caso da Nigéria, a articulação entre disseminação e consultoria em muitos aspectos. A consultoria com o público ocorre no início do processo de disseminação, na sexta fase, no início, na primeira fase de planeamento, é nessa fase que se elabora o processo de disseminação e é bom procurar um processo que envolva contingências para diminuir custos que não seriam necessários e que poderiam impedir o processo. No caso da Nigéria, como o embaixador mencionou, as partes interessadas se envolveram antes da adoção da política, tinham reuniões com as comunidades. Liberia também, se queremos falar de casos, estudos de caso, houve um processo todo de consultoria que tirou a estratégia da comissão e envolveu todo o país. São exemplos de como pode ser realizado através de consultoria e disseminação que pode ser vinculado de maneira eficaz. Esse é o resumo das fases 5 e 6. Muito bom, Ferli. Um resumo excelente. Talvez a última pergunta sobre os desafios quanto a essas fases 5 e 6. Você falou sobre a questão do envolvimento do parlamento para assegurar legitimidade. Talvez, em geral, quais são os desafios que enfrentamos ao longo dessas fases de aprovação e adoção e o envolvimento dos meios de comunicação? Quais são os demais desafios que enfrentaríamos e como podemos enfrentá-los? Bem, novamente, um processo bem preparado para a redação. Se a fase 1 se passar muito bem, não vamos ter muitas surpresas ou muitos desafios quando se chega a essa fase, mas há sempre desafios. No que diz respeito à parte de aprovação, poderá haver alguns desafios, pode tratar-se do papel constitucional do parlamento para analisar o documento de segurança nacional. Depende do contexto e o processo tem que respeitar o estado de direito. Depende do contexto, mas ao mesmo tempo, se a natureza do controle democrático estiver em casa quando se tem uma abordagem geral sobre a segurança humana, isso é algo que tem que ser tratado. Há também desafios logísticos. Por exemplo, mesmo que seja fácil ter um procedimento em que o parlamento intervenha, muitos parlamentos não estão bem equipados para fazer isso, às vezes por falta de experiência ou talvez porque não haja uma cultura forte nesse sentido para tratar dos setores da segurança. E também pode haver escassez de meios. E esse tipo de análise pode traduzir-se numa avaliação das necessidades de segurança. e pode ser procurado apoio externo a curto prazo. E outro aspecto logístico é a fase de disseminação e os seus custos, que também têm que ser orçamentados. As consultas implicam reuniões, ouvimos falar dos town halls, as reuniões abertas da Nigéria e tem que sobreviver as coisas antecipadamente para que elas aconteçam. A parte da divulgação é muito importante para ser deixada para o último momento ou atrasada devido à falta de verbas. Esses tipos de desafios logísticos têm que ser pensados antecipadamente. Quanto a esses desafios logísticos, a maioria dos desafios são de natureza cultural. Tem a que haver essa mudança de paradigma ao pensar-se na segurança nacional. A legitimidade conferida pelo Parlamento às vezes também apresenta desafios ao formular-se política. Há também a cultura de segredo do Estado, de sigilo. Em que a ideia de disseminação das políticas e de estratégias não deveria ser falada. Tudo isso nos leva à questão de os peritos serem apenas os oficiais uniformizados e mais ninguém. Então essa ideia de diálogo e de encontrar uma linguagem comum é uma nova roupagem que se vê em vários lugares. Nesta fase olhamos para a segurança nacional. O som está difícil. Dr. Luca. Ótimo. Muito obrigada, Dra. Ferli. Excelente. Todos devem concordar comigo que este painel fez um excelente trabalho. Então agradeço. Forneceram-nos alguns exemplos práticos das experiências que vivenciaram quanto à aprovação do documento de segurança nacional. Muito obrigado, Embaixador Lacende e Coronel Major Palle e Dra. Chapuis. Em outro lugar eu gostaria de dizer o seguinte para concluir. Quanto a esta sessão vai terminar a sua ronda 2. Nessas três sessões falamos sobre maneiras práticas, sobre as seis fases da estratégia e nessas seis fases pode ser utilizado o toolkit, pode ser consultado. Vimos o estudo do caso do Senegal da Nigéria e do Burkina Faso e da Gambia também e tivemos excelentes apresentações. Mas muito claramente sai como conclusão que essas seis fases, o sucesso dessas seis fases também depende muito da liderança política e da mentalidade nova para estas questões, uma mudança de paradigma. E por último é necessária uma comunicação eficaz. São fatores muito importantes para que estas fases tenham sucesso. Agora terminamos a ronda 2 e vamos depois iniciar a ronda 3, a parte da implementação ou execução com os seus processos e mecanismos e como tornar o documento um documento que é adaptativo. E como mencionei numa das sessões anteriores, há uma abundância de políticas existentes, mas muitas vezes elas não são postas em prática e só identifica os problemas. Esta última ronda da implementação, vamos ter três sessões sobre a implementação e as políticas e recursos e a supervisão do setor civil. É uma fase muito importante para esta última ronda. Nesta ronda 3, podem todos participar, está aberta a todos vós, o meu colega vai convidá-los a todos para esta ronda 3, para concluirmos o inteiro ciclo sobre o desenvolvimento do processo de estratégia de segurança nacional. E agora quero convidar a nossa diretora e a senhora Kate Almquese de Knopf, que vai ter a palavra. É bem-vinda. Obrigada, obrigada, doutora Luca, e obrigada, embaixador Lassaíndi, coronel-major Pala e doutora Chapuí. Temos sempre umas conversas esclarecedoras e foi ótimo ouvir sobre os contributos quanto à Nigéria e ao Burkina Faso. Agradeço a todos os que participaram nesta ronda 2. Continuaremos amanhã com esta ronda nas reuniões de grupo e, como o doutor Luca disse, espero que estejam conosco para a ronda 3 e no trabalho que vão continuar a desenvolver sobre estratégias de desenvolvimento, isto é, desenvolvimento de estratégias de segurança, poderão manter-se em contato, manter o contato conosco. E temos vários programas com a participação de antigos alunos. E aqui em Washington DC, espero que um dia possamos reunir-nos presencialmente. Entretanto, aproveitem bem os programas que disponibilizamos. Doutora Luca, obrigada e então até a discussão da manhã. Obrigada. Keito, muito obrigada e este é um cerramento da nossa ronda 2 de sessões. E, como eu mencionei, o link para amanhã vai ser enviado por e-mail. Muito obrigada pela presença de todos. E, mais uma vez, obrigado ao embaixador Lazende, ao coronel-major Palle e à doutora Chapuí. Obrigada a todos e às nossas despedidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí